Pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agora são 9h01 da manhã, domingo, 14 de fevereiro de 2021. O semáforo que estava aqui com problema foi trocado, estamos aqui na avenida das Saudades, esquina aqui com a avenida, com a rua Capitão Salomão. Foi renovado, poste novo, semáforo novo, uma reivindicação que nós fizemos. Tinha fio caído, acho que aqui também, alguém deve ter batido um veículo aqui, deve ter se acidentado, tortou o poste e quebrou o semáforo, mas agora foi renovado e foi ontem de manhã, sábado, viu? Na bota, uou!